A avó conta que o neto estava brincando na chácara da família quando ouviu a criança gritando. Ele saiu gritando e correndo e falando, vovó, a cobra me picou, a cobra me picou. O que eu fui ver era uma jararaca. O pai do menino a encontrou e matou a jararaca, uma cobra que é venenosa. Gabriel Henrique Pereira, de 6 anos, foi levado para o Hospital Municipal de Anápolis e está internado. O primeiro atendimento já foi monitorização e foi feito as medicações e o soro específico para esse tipo de cobra. Ainda assim, mesmo depois do soro, a criança evoluiu com um sangramento, um sangramento pequeno. Foi necessário fazer mais soro para ela e agora ela passa bem. Acidentes com cobras têm sido cada vez mais comuns. Em Anápolis, esse é o segundo caso em apenas uma semana. Para os especialistas, alguns fatores estão colaborando para que isso aconteça. O período chuvoso, que é normal nessa época do ano, esses animais aumentarem. E a questão também do aumento da temperatura. Gradativamente, ano após ano, a temperatura vem aumentando. Aumentando o calor, esses animais são mais ativos e eles saem mais para a caça. E, consequentemente, eles vão atrás de roedores. E esses roedores, em função da deposição de lixos em lotes baldios, eles acabam concentrando em volta das casas e é normal que esses animais vão atrás desses roedores. A dona Marlene lembra uma vez em que foi picada e diz que é comum encontrar cobras na chácara. A gente já teve vários outros sustos, né? Outra cascavel já quase me picou. Mas, graças a Deus, né? Essa foi a primeira vez mesmo que chegou a picar, né? A diretora do hospital explica que alguns cuidados podem evitar que a pessoa seja atacada por uma cobra. Mas ela ressalta que, depois da picada, é fundamental que o atendimento médico seja feito o mais rápido possível. Se você for picado por cobra, o que você deve fazer é lavar com água e sabão, tá? Não ficar movimentando muito, tentar ficar mais deitado, quieto e procurar o serviço de atendimento mais próximo.